A gente pode ouvir? Vamos. Vamos embora nela. Espero não errar, gente. É linda essa música. E um detalhe sobre essa música, quando eu gravei o disco no Teatro Mackenzie, a gente orou juntos por uma amiga nossa que estava num estado terminal de câncer. E eu disse pra galera que eles me ajudassem a cantar essa música da forma mais linda, porque ela seria a primeira pessoa que ouviria a canção. E eu tive a felicidade de mandar pra ela antes que ela partisse. E eu tive a felicidade de ouvir um áudio dela no WhatsApp, dizendo quanta música trouxe conforto ao coração dela. Nos seus últimos dias de vida, ela pôde ouvir sobre a esperança, que a aguardaria e que a encontraria dias depois. E quando alguém me pergunta, mas então é a Ritinha, né? Minha amiga Ritinha. Então quando alguém me pergunta, a esperança da Ritinha terminou? Acabou? Porque ela morreu? O que a gente responde, inspirado numa resposta do compositor da música, é a esperança dela não morreu, a esperança dela está com ela agora. Ela está junto com a esperança dela. Ela se encontrou com a esperança. Então, essa música é um bálsamo aí pra todo mundo que possa estar vivendo um dia difícil. Se lembre que por nós está a mão poderosa do Senhor, nosso Deus. Se a minha alma teme o amanhã E o coração não vê teu cuidado Se eu não consigo ouvir a tua voz Ainda assim confiarei Confiarei Eu sei que o meu Redentor vive E que se levantará Sobre a terra A sua bondade transbordará Meus desertos com misericórdia Meus desertos com misericórdia A tua forte irmã Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti O teu perdão me cura, Deus Tua cruz me limpa Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Sem fim Eu sei que o meu Redentor vive E que se levantará Sobre a terra Sobre a terra A tua bondade transbordará Os meus desertos com misericórdia Eu pertenço a terra A tua forte irmã Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti O teu perdão me cura, Deus A tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Eu sei que não mereço mais Me amas Me amas Tua forte irmã Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti O teu perdão me cura, Deus Tua cruz me limpa Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Sem fim